Eu acho que vou ter medo com uma máquina dessa. Se o Kaique cortasse a parada. Acho que vou ter medo com uma máquina dessa aí, olha aí. Kai, coloca a chileira para você tirar relo. Sai do mato capivara. O cara está aqui em cima já, mano. Sai aqui, eu vou procurar ele. Pipinha da favela. Mostra a chave. Mostra o pipinha, nego dele, mostra o pipinha. Ó, pipinha maneira, velho. Olha só o pesadelo, não deu, louco? O Murilo fala assim, nem vejo mais graça, solta a pipa. Ou deixa ele mandar o espalho também. Sai, Kaique. Sai, Kaique, dá um arrancão na biola dele já, ó. Deixa ele nem mandar. Aí, ó. Famoso acelero. Famoso acelero. Pega na mão dele, ô, Kaique. Vou lancer lá. Vou lancer lá. Da chilena, Kaique. Tá tirando o relo puro. Vai lá, irmão. Tira o relo, mano. Se não tem pipa, não deixa o meu aí. Vai, vai, vai agora. Pega. Ah, pega na biola. Pera aí, ó, irmão. Pera aí, pera aí, pera aí. Fica aí que tá de serol, galera. Ele não tem muita chance. Pera aí, pera aí agora. Fala pra esperar, viado. Espera, mano. Pera aí que piscou aqui, né? Se fosse no céu, seria perdido. Pera aí, eu vou fazer rabiola pra você, cara. Sabe fazer rabiola? Sim. Aí sim. Chega aí que não vai dar pra ele não, hein. Rapaziada, rapaziada. Quer aprender a fazer rabiola? Ó, é fácil demais, ó. Ó, deixa assim, ó. Deixa assim, ó. Aí você pega aqui, ó, o fotinho aqui assim, ó. Deixa um espaço que esse pipa aí é lápis. Ó. Ó o pipão, hein, galera? Ó a rabininha tá quase... Mas, Kaique, agora ele socorou a linha. Agora é difícil cortar, hein. Eita, poxa! Cuidado, ele vir na mão. Vai. Vai. Vai, Alô, terminou o café. Não, deixa aí, deixa aí. Depois eu termino. Tem que amarrar errado ficar pai. Deixa lá, deixa lá. Não, vai ficar pai, mano. Tem que ser aqui, ó. Pra fora, assim, ó. Pra fora? Assim, ó. Acho que é assim, né, Kaique? Deixa eu ver. Assim, ó. Não. Mais pra cima. Aqui, ó. Aqui? Aí, aí. Fica bom, ó. O pipa da escada fica pai é por causa do cabreço, mano. aqui. Aqui. Tem uma maneira muito linda, Kaique. Vai passar da sua mão. Aqui. Aqui. Ouro relatado, eu não preciso, o BR Caio, deixa assim, eu coloco meu padrinho Padrinho, tu Acabei de falar, pô Vou colocar um pouquinho meu padrinho Acabei de ter dois dedos, velho Acabei de ter dois dedos aqui, ó Se não o Pipa pega muito, como fala? Não, ele fica parha Eu gosto do Pipa de um toque só, mano E aí Caio, tá bom? Descabeça? Tá, tá bom Vou mostrar aqui, ó Toma uma arretada no sorso, toma Morra aqui, ó Caiu Calma aí, Cacá, tô vendo o relo Eita, sobe na mão dele aqui, que eu vou fazer ele decidir, sobe e ligar as pernas, velho Essa é a ideia mesmo, agora se você ficar só caindo, ele vai passando sua mão, mano Tem muito o que fazer, não, velho Não, na mão não, vai na rabiola, rabilinha, mano Aí Caio, olha, ele vem dando cabresto, ó Você não pode pegar ele e ele ir voltando Eita, puxa, louco, minha perna, Caio Brocô Vai cá, trama a minha lata aí Vai, mas traz aqui, tio Espera descer no dedo, aí Quando ele descer, você vai no cabreço dele Se você for na barriga, você toma ela, mano Tipo, a do cara tá lá no... na altura, lá Olha a altura que fica, rapaziada O cara desce de lá, fi O cara leva qualquer um que tiver, mano A mãe tá em choque de mandar Sai, sai puxando, coloca o reto Mandando em quem? Vou, 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 vou Vou, 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 na mão reta Alô, onde que o cara vai... Tupi, pá? Cara, boca, na mão Ele é morto, se o cara deixa o Sindning na mão, ele toma ela toda hora, mano Olha lá, está vindo Está falando, está indo muito longe Está pertinho do nego deu Fica andando do nego deu, eu acho Olha a cabelinha agora, só espera ele descer Vamos a busca, chocão, estou perdendo o meu farol, pô Ele quer pegar o do D, olha Estou fugindo do pagode Coloca o do Kaique do lado, do lado dele Eu coloco o dele aqui, olha Eita, pô Kaique, manda mania para pegar o rabo dele Aí Kaique, agora Agora Kaique Está na linha, Kaique, está na linha, está na linha Está na linha Kaique Vai Kaique, puxa, puxa que você corta, pode pular Vai Kaique, puxa Cortou, 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 corre Corre, vai D, está aqui, está aqui D Vai D, aparelho Vai Kaique, casa Loli Vai Kaique, casa Agora já era, eu ia segurar Segura, segura, segura Segura, segura, fio Nossa, que vacilo, hein, mano Está até a linha do Kaique Está até a linha do Kaique aqui, olha Duas corte para ver se for a máquina Duas corte para ver se for a máquina E aí E aí E aí E aí E aí